É, eu estava me batendo. É, eu me batendo. Eu estou me batendo. Eu preciso refúxio aí. É, eu quero que não. Deixa ele de plantão aí, uma hora ele vai. Vai que, né? Vai que cola, né? Vai que cola, né? Ah, quase um ganho. Oh! Eu ia atravessar. Corra, ele joga porque ele ainda vem com o Rogério, ele joga porque ele ainda vem com o Rogério. Vai atravessar também, né? Eu atravesso também, errada que dá certo. A gente tem dois doidos conversando, dois te conversando, e aí, cadê a continência? A continência por quê? Foi só Napoleão Monaparte. Foi quem foi que te nomeou de Napoleão Monaparte? Foi Jesus Cristo, foi eu? Não lembro disso não. Não sei nada disso, eu não vi nada disso não. Rapaz, eu gosto de história de duas, eu acho que você sabe por causa do que eu me identifico. Você sabe o que eu me identifico? Será? Travesseiro. É legal, os bebos, o que vai para o céu? O Pedro falou, se você não for para a igreja, você não vai morar na glória. Aí ele foi com Jesus, ele falou, se eu moro na glória, tem mais de 30, eu nunca vi Jesus. E eu moro, e pior que eu moro ali também, cara. Na glória? Não, eu moro na glória. Que testemunha você mora do lado, né? Do lado dele. E as outras testemunhas desse cara. Eu moro do lado. Eu moro do lado, os caras, parece que você vai lá, ele vai no caminho. Então o cara chegou no futuro, né? O cara chegou no futuro da cidade. Mas, rapaz, você sabe onde fica a igreja? O que? Rapaz, não sei. Pera aí, não sei não. Pera aí, mas vou te dar um beijo para você. Ó, ó. Vou lá que eu vou te ensinar o caminho do céu. Pô, você não sabe nem onde é a igreja, pô. Você vai querer vir? Eu vou te ensinar o caminho do céu. Pô, você não sabe nem onde é a igreja, cara. Você tá querendo me ensinar o caminho do céu? Mas teve um dia, cara, que eu falei para o cara um negócio que eu fico calado. Aí, conversando com um amigo meu, um amigo de muito tempo, cara. Aí, ele trabalhou comigo muito tempo para fazer o coxado. Então, rapaz, você precisa. Tem, rapaz, você precisa. Não, não tem problema. Tem problema. Tem caixada. Então, vou fazer o que com o cadê? Você tá doido? Não quero então, rapaz. Tem futebol. Tem futebol? Tem futebol? Tem futebol? Não quero. Tem futebol? Tem futebol? Tem futebol? Aí eu, sem ofender as religiões e os crentes, né, dentro da piada, aí aquelas irmãs fofoqueiras que nós termina sempre o trabalho da igreja, né, fica em frente à igreja conversando sobre a vida de um ou de outro, né. Aí, uma falou para quem também assim, é irmã. Aquele sermão que o pastor pregou lá na frente foi muito bonito, né, qual. Daí de César o que é de César. Aí, irmã olhou e falou assim, é, mas o César, você tá dando meu marido, viu. É de César... O senso lutaduno é meu marido. Ele frequentava aquela igreja, uma igreja ali em cima dele, prazinha ali. A gente estava lá no Tararé e tinha que fazer um trabalho em luta. Eu vim na casa do Galé. A gente não estava comprando nem sequer de copo pra casa dele. Eu morava ali naquela região ali de Bárbara e Belém. Então chegou lá, terminando o trabalho, e era de noite. Aí fui embora, houve um movimento de Galo, do outro lado. Aí eu pensei, nesse ano aqui eu vou sair de onde faço o Galo e eu vou direto. E disse que se chegar lá não era. Aí eu voltei que estava perdido. Não sabia mais onde estava. Não sabia mais pra cá. Aí foi feliz. Mas o senhor quer ir na igreja? Na igreja eu tô comigo. É. Eu vou fazer uma vainha. É. A gente não explica onde é que fica a igreja. Não, não tem nada na igreja que mora dessa não. Não, não. Eu quero só saber. Só quero saber onde é a igreja. Não, não tem nada lá, meu filho. Tá fechada a igreja. Não, não tem nada lá, meu filho. Não tem nada lá, meu filho. Não tem nada lá, meu filho. Só quero saber que eu tô perdido. Não, não tem nada lá, meu filho. Não tem nada lá, meu filho. Não tem nada lá, meu filho. Só quero saber que eu tô perdido. Não tem nada lá. Não tem nada lá, meu filho. Eu tô perdida. Tá igual. Foi? Ficou não. Foi igual? Tá bom ou foi igual? Eu acho que a pele fica melhor. Tá, tá, tá. Ficou não. Falou? Não tava atrasada, né? Não, aqui tá uma hora. Cada peça me faz ela. Tem uma hora. Falou que não é nada com ela, né? Ninguém combinou horário nenhum com ela. Ninguém combinou horário. Como que ela pode estar no horário? Eu acho que tem nada. Não tá atrasado não, né? Faz um pouco tempo assim. Faz um pouco tempo. Faz um pouco tempo. Faz um pouco tempo livre. Faz um pouco tempo livre. Faz um pouco tempo livre. É? O modo dela é ela. É? Não. Eu não tô aqui. No final da semana. É em conta. O que é? É, não quero ver. Você jogou de amor. Eu não tenho Royce. De amor, eu não sou como o ar. É o jogo dele, né? E a coisa ele tá pedindo. Ele pediu? Ele pediu. Ele pediu através das testes. É. Ah, não eu tô. É, eu não entendi. Não, entendeu? O que é que é? Você não para porque quer não, né? Não é porque é porque não tem jeito. É que coisa que... Isso que não tem jeito a gente tá gostado. Aí eu quero que eu quero é a mãe passeando com um garotinho. Um garotinho, um garotinho. Não olha assim criança com uma roda. Eu quero a gente não vejo todo mundo. Sabe o que sabe? É que... O cachorrinho não dá possível. Dá uma patinha quebrada. Ele que tá aí embaixo tá ajudando ele. É o que o papai falou. Ajuda os outros só tomando. A mãe ensina coisa boa. O pai só ensina besteira. É o que o papai falou. É o que o papai falou. Vavá! Vavá passou ali? Não é Vavá? Não sei lá. Não é Vavá não. Mas tem tempo que eu não vejo Vavá. Não, é que eu já não vi. Ele tá lá em Campo Grande lá. Ele expedita o Garcia. Ele joga lá e trabalha vendendo o Capixaba Cap. Não, rapaz. Não, aquele é seu vento. É o vento. Agora caiu o fim. Ele é vento. É, isso mesmo. É o vento. É o vento. É um das velhas guardas. O vento vem de loteria federal. É um dos baús där. É um dos baús. O vento vem de loteria. Vavá você ficar com o Chabas aqui. Ele tá jogando, né? Tá. É um dos baús. Ele fazia torneios, né? É. Ele fazia torneios, né? Ele fazia torneios, né? Ele fazia torneios, né? O cara mais bonito que tem aqui é Tuca Maia, eu vou ficar vendo Tuca Maia, meu cara. E aí? Eu vou ficar vendo Tuca Maia, poeta. Aí, cara, dá para as duas horas da tarde que você sabe falar, né? Você vai para aquele lugar lá? Não, a minha fala tranquilo, ó. Amor, por que? Por que? Pô, não, é assim. É uma perigosa aqui da tua casa. Minha esposa é maravilhosa. Aí você fala com ela assim, e ela fala com você assim. Aí na parte de duas horas, você tem um filho, né? Então, quebra aí? Vai que era, que eu estou pensando. Aí quando eu pego, eu pego, tá bom. Não, 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 não. Ah, caralho! Uou! Você quer outro? Ah, meu Deus! Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Não, é, é, eu falo que a minha mulher é uma pessoa muito inteligente, ela fala com menino assim. É, ela não fala para eu não jogar ela, ela fala assim... Não, amor, vou fazer uma coisa assim, vou jogar, duas. Queria ser de dama? É? Chega de tamba, né? Não, mas ela não fala, nem toca de tamba. Aí você vai fazer, o que você pensa? Deve ser uma coisa boa. Aí quando é umas duas horas, três horas da tarde, que já passou a hora de vir, aí eu vou perguntar, ela perguntar, pô, o que é que a gente ia fazer junto, hein? Rapaz, lá no mar, arrumar a garagem, lá no mar. Já perdi mesmo agora. Já perdi mesmo o horário da tamba. Agora eu vou lavar a minha garagem. Agora eu vou, né? Não tem mais jeito, né? Agora ele é, né? Lachura tanto o meu espírito. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Mas é isso. Ele vai na filha, né? Tem dois estilos. Você pode pegar na pedra, põe lá e põe lá e põe lá e põe lá. Já pegando a pedra, pega pedra. Sempre põe lá e põe lá e põe lá. Não, não. Não, eu tô falando porque ele tá falando que eu jogo assim, ó. É parente do Juninho. Você entendeu? Não é só põe lá e 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 põe lá. Tem um empate aos quarenta e sete e meio, quarenta e oito minutos, né, ué? Tem um empate nos agréscimos, né? Tô contando, você não contou o seu? Não contou o meu. Eu não posso contar não, só ele não conta. Não, eu tô contando, ele tá me dando dinheiro, perguntando se é ele que joga, se é ele que é contado. O que? A daquela, a gente vaiattern, né? O que? 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 Quando ele faz a boca. Dá mais uma volta. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL